O Pipinho tá pegando o bichinho. E pra que ele tá pegando o bichinho? Pra comer. E o lagarto, aquele bicho, o outro, aquele branquinho, pegou o peixe e fazia o preto. Pra que ele pegou o peixe? Pra comer. Ele gosta de comer peixinho? Sim. E o que mais tem no rio? Tem peixe. E tem passarinho. E o que mais? O que foi que você viu antes quando a vovó filmou? O lagarto. E aquele passarinho que caiu, que voou na água, que pegou o peixe. O peixe. O peixe. O tio. Vai contando. Conte, pegou o peixe e fez o que com o peixe? Comeu. Tava gostoso? Tava. Que peixe que era? É... 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 Era peixe. Qual peixe tem mais nesse rio grandão? É... Peixinho. É... 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 Coop!